Brasileiros prestes a completar 18 anos devem fazer o alistamento militar. O processo exigia apresentação presencial em uma junta militar, mas agora pode ser feito pela internet. No olhardigital.com.br fizemos um passo a passo para você saber como fazer o processo. Logo após o boletim, acesse a nossa sessão de dicas e tutoriais e confira. Legenda Adriana Zanotto